Buxa barriga moço, essa aqui fica boa. Não dá certo. Essa aqui fica melhor ainda. E esse vestido pra sua esposa? Não perca mais tempo, venha comigo. Aqui você encontra uma variedade de tecidos pra você fazer o estilo e a moda que você quer. Uma banca replete de tecidos diversos por apenas R$ 9,90. Saja lisa e estampada, só R$ 19,80. E você encontra ainda a cortina Jade por apenas R$ 39,90. Tricoline para perto de ordem, R$ 19,90. E além disso, a cada compra você concorre a R$ 100,00 de vale compra toda sexta-feira. Rei do Pano, Avenida Maraisal Rodonha, feita a peça dos carrinhos. Rei do Pano, Avenida Maraisal Rodonha.